Bom, eu não sei se isso tem no Brasil, mas aqui eles vendem o óculos com o grau já, ó. Aqui, ó, 3 e 25. E tem uns óculos que dá pra dobrar, ó. Ó, 3 e 25. Então, já vem com os graus. E são bonitos, até uns bem diferentes, ó. 2,75. Ó, e esse aqui é o preço, ó, 1,75. Olha só que lindos. Ó, 2 graus, ó. Ó, esse aqui é bem discreto. Os óculos escuros, capinhas. Tá. Ó. 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 Obrigado.